Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a prática de ata de improbidade. A representação será escrita ou reduzida a termo e assinada como terá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e a sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. A ação principal que terá o reito ordinário será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações, posteriormente intentadas, que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Estando a inicial e de indevida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito que poderá ser instruída com documentos e justificações dentro do prazo de 15 dias.